E olha, sexta-feira santa, né? Muita gente come peixe. O mercado São Pedro em Niterói amanheceu com longas filas e tumulto. O Daniel Penafirme foi conferir. A todo momento, guardas municipais de Niterói passavam alertando a população. Bom dia, senhoras e senhores! Devido à discriminação do novo coronavírus, até a distância agora de no mínimo um metro. É, mas não tinha jeito. Era gente demais. Fila que dobrava a esquina. Pessoal sem máscara, sem preocupação também. Nada de distância de um metro um do outro. Uma aglomeração que começou a se formar ainda de madrugada. Cheguei quatro horas da manhã. Tô esperando um peixinho mais barato aí, que tá difícil. A fila te assusta, mas lá dentro tá funcionando bem. A Associação dos Comerciantes aqui do Mercado de São Pedro bem que tentou, de alguma maneira, organizar as coisas. Aqui, por exemplo, na entrada, eles fizeram uma espécie de barreira sanitária. Os comerciantes que ingressam no estabelecimento pra comprar aí o peixe do almoço da Sexta-feira Santa recebem borrifadas de álcool 70 nas mãos e são orientados a não permanecer muito tempo, a fazer a compra e depois ir embora logo. A ideia é de que apenas 50 pessoas permaneçam no interior do estabelecimento por vez. Por isso, segundo os organizadores aqui do mercado, existe essa fila, porque eles estão fazendo esse controle de acesso. Mas, mesmo assim, o que a gente pode ver do lado de dentro foi aglomeração, aglomeração e mais aglomeração. A gente tá tentando organizar, pedindo às pessoas que respeitem o mínimo de, pelo menos, higienizar a mão, manter a distância um do outro, mas a gente faz o que pode. Desde o início da pandemia, Niterói já teve 117 casos de Covid-19, com cinco mortes. A cidade fechou os acessos às praias e está retirando banhistas que insistem em desrespeitar a determinação de não permanecer na areia. Também está sendo feito um trabalho de sanitização nos principais bairros do município. Bom, mas nada disso é válido diante da falta de cooperação das pessoas.